Ops, vem cá por favor, vocês viram o Cremozinho por aí? Não. Mas é aqui que é a mansão do Maromba? É nessa casa cinza aqui, é? É. Você sabe quem é Cremozinho? Sim. Sabe quem é? É, não sei. Você sabe ver se ele tá aí? Não sei. Aquele safado, viu? Eu vim de Recife do Nordeste atrás dele. Ele não atende mais ligação, não fala mais com ninguém e deixou minha sobrinha grávida de seis meses. Ele vai ter que pagar tudo. Hoje eu pego ele, eu acho ele. Seis meses, minha gente. Olha, seis meses, vocês estão escutando aí. O tal de Cremozinho que tá aqui no Toguro. Seis meses que ele não atende a ligação da minha sobrinha. Ela tá grávida, puxuda e eu vim de Recife atrás dele com o carro alugado e tudo. Eu vou achar ele. É aqui que Toguro mora, né? Não é aqui que Toguro é a mansão? Pois ele tá aí. Boa tarde, boa tarde. Vocês conhecem Cremozinho? Conhece não? Você conhece aí, Cremozinho? Você conhece Cremozinho? Oxe, com certeza, filho. Com certeza? Oxe. Me ajude. Você sabe como é que faço pra encontrar ele? Deixou minha sobrinha lá em Recife, puxuda. Tá puxuda, seis meses. Não atende mais a ligação, não responde no Zap, bloqueou no Instagram e tudo. Cabra safado, rapaz. Cabra safado enganou ela. Ô, Cremozinho. Não fala assim de Cremozinho. Por que não? Ele tá ganhando uma casa pra mãe dele. Mas ele deixou a minha sobrinha puxuda. Ele vai assumir. Vai assumir o que? Se ele bloqueou tudinho. Bloqueou. Enganou minha sobrinha, minha senhora. Ele perdeu o celular, perdeu o chip e pronto. É conversa fiel que eu vejo ele gravando. Ele já falou pra mim, já assumiu já. Assumiu? Assumiu nada? Como é que pode? Você tá lá pra fazer uma ultrassom. Não tem dinheiro. Quem paga só eu. Eu sacrificado, tem que pagar a ultrassom dele. Ô, Cremozinho. Rapaz, você é amigo dele, rapaz. Cadê ele? Tá aí dentro? O que foi que ele fez? Rapaz, deixou minha sobrinha puxuda lá em Recife, puxada. Eu tenho essa chama mesmo, viu, mano? Deixou minha sobrinha puxuda, bloqueou de tudo. Não fala com ninguém, rapaz. Daqui a três meses. E se nascer prematuro de sete meses? Igual a ele da seu. Mas ele tá sabendo já? Ele sabe, ele bloqueou tudo, rapaz. Ô, desculpa aí, seu Zé. Ô, Cremozinho. Tá aí dentro. Ele tá aqui? Ele tá aí dentro? Tá fazendo o que? Ele tá cagando, né? Só faz merda. Por isso que ele tá cagando. Ele só faz merda. Ô, Cremozinho. Cremozinho. Oi, vida. Tá aqui, tá aqui. Cremozinho. E aí, chefe? Oi, aqui é o... O rapaz da TV. Eu quero lhe entrevistar. Mas, rapaz... Ô, menino, tu tá nu, é? Eu não quis seguir, rapaz. Ô, rapaz. Bora, meu filho. Abre aí. Aqui é da TV. Aqui é da TV, Guarulhos. Cabra safado, rapaz. Pelo amor de Deus. Cabra safado. Você bloqueou eu e Daniela, rapaz. E a Daniela? Tá no... Aqui você deixou grávida lá em Recife. Com seis meses. Você tá me confundindo. Tô confundindo com você, não. Você é Cremozinho, sim. Eu sou doido e sou besta. E eu vou demonstrar você. Você... Ô, galera, eu tô nu. Não, não tem no certo. Você bloqueou ela. Você bloqueou o zap. Não foi bloquei, não, mano. E foi por quê? É porque eu tenho condições de entrar, menino. E por que você não fala alguma coisa? Aí eu tenho que vir aqui pra São Paulo atrás de tu, rapaz. Tu tá vendo que sou uma porra lá em Recife? Aí eu posso fazer o quê agora? Assumir. Trabalhar pra assumir. Aqui em São Paulo tem vários meus ranchos médicos. Tá precisando de pessoa pra trabalhar. O que não pode é eu com o Manuco sozinho. Uma ultrassom, porra. Não paga um. Uma fralda. Você sabe botar uma fralda? Geriatra? Geriatra, velho, que é uma criança que vai nascer. Não é velho, não, rapaz. Agora, por favor. Eu quero que você se arrume. Vamos conversar ali. Rapaz, eu vou... Meu amigo, agora quem tem que pagar minhas fé é Toguro. É Toguro, você se resuma tudo com ele. Não é comigo, não. Porque eu não tenho dinheiro porra nenhuma, não. Quem foi que fudeu? Foi ela ou foi tu? Foi eu. Então pronto. Olha a cara de safado rindo, é. Tá rindo. Tá rindo? Eu fudi, eu fudi. Acabei contando dela. Porém, eu não tenho condições, né? Tu acabou com o quê? Nada, não. Foi não, não. Cabra safado, olha a cara de pau de um peroba. Mas a parte financeira não é comigo, não, né? Oxe, e tu tem empresário agora, é? É que eu tô Toguro, a parada financeira. É, eu tô Toguro, a vó da menina, não é isso? Que ela é meu pai agora. E é? Eu tenho que pagar a situação. Eu vou me lascar sozinha, é. Eu só quero saber de uma coisa. Por que tu enrolou ela dizendo que ia casar? Não, eu não enrolou, não. Mas você disse que ia casar com ela, meu velho. Você disse que ia casar com ela. Olha a minha cara de quem pai iludir alguém. Você acha que eu iludar alguém com essa cara? Mas você não disse. Ela queria dar o golpe da barriga, porque eu tava crescendo, ela queria dar o golpe da barriga. A gente tava transando, mamãe e papai, ela segurou eu com as pernas e fez o negócio adentro. Não foi culpa minha, não. A sua sobrinha é uma cachorra. Não é por causa de mim, não. Você tem que fechar o lado dela também, você é só pro meu lado, é? Família de igreja, de família, jamais é porra. Ela não sabe o que é golpe de barriga. Você é um safado, você tá assessorando ela pro detrás pra ganhar o dinheiro que eu dei a ela, né? Que dinheiro que eu dei a ela, não é porra nenhuma? Tá mentindo, é? Quem tá mentindo é ela, porque eu dei sim dinheiro a ela. Ela não quer que você pegue a mão no dedo dela pra você ir a ladrão. E você deu quanto? Foi, acho que foi 20 reais, pá. É porque ela disse que tava pensando pra comprar um leite. Leite de queijo e o menino não nasceu ainda, cabra safado. Olha, bota a roupa e vamos conversar com o Toguro, bora. Bora que alguém tem que pagar essa porra. Mas como é que vai pagar esse menino? O menino nem nasceu ainda, mas você é errado também. Oxi. O menino nem nasceu ainda, como é que eu vou pagar? Tem que ter suplemento pra mãe, exame de sangue, ultrassom, fazer o pré-natal, tudo isso custa dinheiro. Tá com quantos meses, menino? Tá com quantos meses? Seis meses. Rapaz, nós vamos tirar esse menino agora da barriga dela. Isso. Tá com uma peste, é? Olha, vamos. Quando foi o menino nasceu, já tá gastando isso tudo, hein? Quando é essa peste nasceu? Você tem que comprar berço, fralda, guarda-roupa, roupa, pagar a cesariana, tudo isso. Não, ela vai ter normal mesmo. Normal não, meu filho. Vai ter normal. Não, porque aí arruma o prequito. Cesar é perigoso, é parte de risco. Meu filho, normal arruma o prequito. Sim, eu não já arrumbei não, foi? Aí tu arrumou o que, porra? Tu arrombasse nada, rapaz? Tu arrumou o que? Arrumbei. Tu comecei ela como? Quando foi isso? Você tem que pagar, é tudo. Mas primeiramente, como é que ela tá grave? Me explique isso, que eu comi ela por detrás. Tu comece o quê? Eu comi ela por detrás. Pra você souber como sua sobrinha é santinha, que já viu dentro de família da Uando, liberar o rodelo, Tom In. Quem já viu? Deixa isso aí, quebra safada, mas eu sempre comi ela por frente, por trás. Não, por trás não, por trás não. Você comeu pela frente. Tá vendo, você sabe a sobrinha que você tem. Você sabe. Mas tu gosta de comer por trás, Zé? Não, mas tipo assim, não foi porque eu quis, é porque ela não tava ativou, né? Aí de repente escorregou e entrou. Aí gostou, deixei lá dentro. Mas tu gosta de comer por trás? Não, eu tava brincando. Hein? Mas tu gosta de comer por trás? Não, não, eu comecei ela pela frente. Ah, pela frente? Foi. Cabra safada, você vai ter que... Não, eu tenho pra sair também. Não, não sei. Faz o seguinte, dá licença aqui, minha gente. Não, 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 não. Eu vou ter uma conversa com ele mais séria. Ei, socorro! Você não querendo... O que nós queremos, óbvio. Cabe, meu filho. Você vai ter que resolver a situação por trás agora. Eu come pela mordida. Você vai ter que resolver essa situação. Deu por trás, deu pela frente. Eu só comi ela por trás, eu não comi pela frente não. Então você vai comer o tio também, vem assim. Eu vou comer o tio. Eu vou comer o tio também, vem assim. Eu vou comer o tio. E aí Eu vou comer o tio também, vem assim.